E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Mano, a minha garagem, eu tô ficando triste aqui, porque... Olha o jeito que tá. Está faltando carro, rapaziada. Está faltando o Chevette, né? Temos a caminhonete também, junto com o Uno, né? O Neira Chaves, suspensão a ar, escada da Vivo, né? Porto Panameira, Amarok. Eu emprestei Amarok pra um amigo meu que tava se mudando. Ele falou que precisava levar umas coisas e ele ia pagar uns 200 reais de frete. Falei, ô mano, pega Amarok aqui, velho. Pega Amarok aqui. Então por isso que ela não tá aqui em casa. Mas o Chevetinho, rapaziada, ele não tá aqui em casa, porque ele foi pra uma oficina. Já faz alguns dias que a gente tirou ele aqui da casa de gravação e levou lá pra uma oficina. E é isso que eu tô indo resolver agora. Eu tô indo lá na oficina pra gente ver o Chevette. Eu tô aqui, eu e o Miguelzão estávamos jogando um basquete aqui, mano. Vamos ver se você tá bom. Manda lá, manda lá, manda lá. Ô, louco, vai lá na cesta. Nossa! Acertou ou só acertou a calha mesmo? Eu errei, velho. Acertei a calha. Ó, foi quase, hein, Miguel? Ó, acho que seu basquete, mano, pique o carburador do Chevette. É, tá falhando. Tá falhando, né? Tá falhado. Mas se fazer um ajuste, melhora. Será? Eu acho que sim. Acho que melhor assim. Deixa eu tentar uma. Vai, vamos. Me dá uma aqui, deixa eu tentar uma. Vamos ver. Ó. Oi, rapaz. Foi quase, hein? Aê, moleque! Ó, tô mandando bem. Mas, vamos fazer o seguinte. Meu negócio, no momento, não é basquete. É ter o meu chevetão de volta aqui em casa. Porque aquele carro, mano, ele tá com motorzão. Ele tá roncando. Ele é um carro legal pra gente fazer algumas trollagens aqui no canal. Algumas brincadeiras. Então, vamos lá. Ver como ele tá ficando. Já deixa o likeão nesse vídeo aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E, bora que bora, rapaziada. Será que o chevetinho sai hoje? Tomara, velho. Tomara. Vamos montar aqui, ó. Na Porscheira. Já vamos ligar o trem? Vamos ligar o trem. Olha aí, funciona. Tirar a bola daqui pra não amassar a bola. Já taquei, xeró. Já acelerei hoje. Nossa senhora! Será que o chevetinho já vão tá roncando mais que a Porsche? Será, rapaz? Mano, eu não duvido. Bom, agora o bichão tá pronto. Vamos sair aqui de casa. Bora lá. Vamos ver como que tá ficando o nosso chevetão. Rapaziada, estamos a caminho da oficina aqui. Vamos ver como que tá o chevetão, né? O chevetão tá ficando cada dia mais top, rapaziada. Cada dia o cheveto, tipo, tá mais barulhento, tá com o motor mais redondo, tá ficando top. Comprei até um som pra ele. Eu não mostrei aqui ainda pra vocês, né? Mas comprei até um som pra ele. Lógico que não é um som tipo do Uno, mas é um som da hora, rapaziada. Vocês vão ver, mano. Vocês tem que, tipo, acompanhar aí. Eu sei que agora a meta é que, ó, é chegar lá na oficina, né? Pra gente ver ele e, mano, não faço ideia se já vão liberar ou não. O que foi esse barulho, mano? Tocando, sei lá. Oxê. É mensagem. Ah, não, é. Shopping. Alipabá? Alipabá. Oxê. Eu, hein? Ai, meu Deus. Eu sei que, mano, eu deixei o chevette, rapaziada, pra regular o carburador. E por quê? Ele tava fogando, tinha hora que eu acelerava, o carro morria. E, mano, isso aí tava deixando na mão, velho. A gente foi no autódromo com ele também e ele não teve um desempenho, assim, top, sabe? Deu umas engasgadas, coisa assim. Estão me ligando, mano. Poxê. Aquela mina lá do... Ó, do... Do para-brisa lá que quebrou o vidro. Ixi. Alô? Oi? Falou comigo? Tava nem me respondendo aí, eu tentando falar com você, hein? Muito bom. Eu preciso saber da sua parte aí do carro lá que quebrou. Te mandei mensagem e você não me respondeu. Mas então, mas... Meu, ficou quinhentos reais lá pra arrumar o carro. Eu preciso ver contigo isso aí, hein? Pra gente arrumar, porque... Ficou muito caro. O quê? O para-brisa do carro. O para-brisa do carro, que você deu uma paulada. Eu não sei pra que fazer isso. Ah, meu, mas você me provocou, né? Ah, mas eu provoquei fazendo o quê, meu? Tipo, a ponto de... Dar uma paulada no carro e se quebra, se me machuca. Não, mas... Fiz um orçamento, fiz um orçamento e... Vai ficar ali uns quatrocentos e oitenta reais pra arrumar. E eu tava tentando falar com você justamente pra falar sobre isso. Eu acho que nada mais que justo se você... Você me ajudar a pagar esse conserto, né? É, nada mais que justo que você ajudar a pagar esse conserto, eu acho. Ah, vamos ajudar também a gente a conversar sobre isso, hein? Como é conversar? Eu não queria falar com você, não. Ué, então você me ligou? Eu tentando falar com você... Tem uns dois dias... Hã? Tá bem? Tudo bem com você? Tá tudo bem? Eu só preciso arrumar meu carro, eu precisava... Não, vai dar certo, vai dar certo, calma. Vai dar certo? Você consegue fazer o Pix pra mim? Eu queria ver uma coisa com você. Do quê? É, eu tava querendo saber... Eu tava falando aquele seu amigo. Falar com o meu amigo? Que amigo? Aquele amigo que tava... No dia que aconteceu tudo isso. Qual? Da Porsche? Qual o nome dele? O Miguel? É, se eu não me engano, é isso mesmo. Mas por quê? Você vai mandar o dinheiro do para-brisa por ele? Não. Ué? Eu precisava falar com ele, que eu tenho que resolver. Você quer falar com ele? Não é sobre o vidro do carro que quebrou. Não, eu queria... É que eu não posso comentar com você agora, mas eu precisava falar com ele. Não pode comentar comigo. Você tem que pegar e mandar o dinheiro do conserto, do vidro. Vai dar certo. Pode passar o... Não, vai dar certo. Vai dar certo se você pagar, né? Senão não vai dar certo, não. Calma, você não tinha dinheiro? Hã? Você tem um contato dele para passar? Não, não tenho. Você tem... Eu tenho aqui o meu... A minha chave do Pix para mandar para você, para pagar o conserto do carro. Manda o Miguel me mudar a chave. Ô Miguel, ficou que ele muda aqui. Mas você quer o contato dele por quê? Para pagar o conserto? É, eu precisava conversar com ele, mandar a sua chave de Pix para ele. E aí eu passo para ele. A gente faz mais fácil, a gente faz para... Você quer o contato dele para pagar para ele, sendo que você pode pagar direto para mim? Eu te mando a chave, vou te mandar no WhatsApp. Você está aí e não me responde? Você está recebendo as mensagens, está visualizando e não me responde? Ah, agora só as que faltavam. E... Não, não te abandonei, te levei embora. Mesmo depois de você bater no carro, quebrar o carro. Mesmo depois de... Mesmo depois disso... É, mas eu nunca vi assaltante levar embora de volta, hein? Está mais para você, porque o prejuízo que você me deu, o valor que eu vou gastar para arrumar o parabrisa do carro, eu pagaria o IPVA dele. Quem mandou, tomou um prejuízo por bobeira. Ah, prejuízo por bobeira. Aí você me liga para fingir que nada aconteceu e para pedir o telefone do meu amigo. Eu não acho que nada aconteceu, eu quero resolver isso, mas eu preciso tomar para o seu amigo. Sei. Eu quero resolver, eu também quero. Eu passo, eu passo para o seu amigo, eu preciso falar com ele. O seu jeito de resolver está estranho. Não está. Está estranho, está estranho. Lógico que está estranho, porque não tem... Está com ciúme? Eu vou te mandar... Está com ciúme? Está com ciúme do quê? Não é doida desse jeito, tem que sair quebrando as coisas no pedaço de pau, eu quero distâncias. Não, não. Não, não. Imagina. Não tinha, né? Eu vou mandar a chave do Pix aí para você e você me mande. Daí eu vou mandar também o orçamento. Vou mandar o orçamento aí também do... Do vidro para você pagar, viu? Beleza, então. Vou te mandar aí a chave aí. Tá bom. Me manda... Me manda o número. Vou mandar a chave aí para você e a nota do vidro, hein? Eu estou esperando o aluno do Miguel, tá bom? Até mais. Rapaziada. Pô, desliguei. Como assim, mano? Ela quer o... O telefone do Miguel, rapaziada. Rapaz, não passa o meu nome para essa mulher, não. O telefone, Miguel. Estou achando que ela está querendo você, mano. Deus me livre. Ela vai dar uma paulada no mim, velho. Não, acho que ela está te querendo, velho. Cara, não é possível, mano. E aí, tipo, eu falando de... Arrumar o vidro do carro. E ela, não, me manda o número aí que nós vai resolver, mas... Não está com cara de que vai resolver nada, né? Não está, não. Hã? Não está com cara, não. Está com cara que está querendo quebrar meu carro também. Rapaziada. Mano. Eu confesso. Estou sem entender nada, mano. Vou até dar uma... Uma parada aqui, ó. Que eu quero falar rapidão com vocês aqui. Estava chegando na oficina. Aí, ela me liga, né? Para dizer que... Ajudaria a arrumar, só que eu tenho que passar o telefone do Miguel. Tipo, para mim, não faz muito sentido. Sabe? Uma coisa com a outra. Porque se ela quer pagar o conselho do carro, ela manda direto para mim. Mas agora ela querer o telefone do Miguelzinho, rapaziada? Você está estranho? Estou achando que, mano, que ela acreditou mesmo na nossa troll. E ela está achando que a Porsche é tua, filho. Será que está achando que a Porsche é tua? Eu acho que sim, mano. Rapaz. Acho que sim, rapaziada. Porque é a única opção. Você não acha que pode ser a única opção? Mas eu acho que eu não tenho cara de dono de Porsche, não, velho. É, mas você estava no momento exato, da hora exata com a Porsche, então... Será que ela está querendo o meu contato para andar de Porsche comigo, velho? Rapaziada, vou fazer o seguinte. Eu vou seguir aqui o meu caminho. Vou lá na oficina. Vamos ver o Chevette. E aí eu tiro uma conclusão a respeito disso. Se eu passo o telefone do Miguel, se eu só mando a chave, a princípio eu vou mandar só a chave e a nota do serviço. Tá ligado? Não vejo necessidade de mandar o telefone do Miguel. Se o Miguel quiser, eu mando. Quem sabe ele já não arruma aí uma futura namorada, não é verdade? É, mano. Já desencarna, velho. Vai um mês que não pega ninguém, mano. É bom que já vai mesmo, velho. Vou continuar uns dois, três meses aí. Pegar uma meia doida assim, não pega não, doido. Bom, você vem aí também, me ajuda a decidir daí, então. Não, não passa, mas não pega não. Tô de boa. Eu acho que ela acha que o Miguel tem a Porsche, rapaziada. Eu acho que é isso. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar por aqui. Deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal e comenta aí o que vocês fariam no meu lugar. Eu vou estar de olho aí nos comentários. Então, comenta aqui embaixo, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!